Confira as ações do Governo Federal promovidas pelo MDR nesta semana. O Governo Federal, por meio do MDR, realizou o sonho da casa própria para mais de 1.400 famílias espalhadas pelo Brasil. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o condomínio Boice recebeu investimento federal de 46 milhões e beneficiará 2.300 pessoas de baixa renda. Seguimos para Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e entregamos mais 400 moradias que vão transformar a vida de 1.600 pessoas. O investimento federal nos loteamentos Santa Maria e Mãe de Deus foi de mais de 35 milhões de reais. Essa é mais uma das obras que se iniciou em governos anteriores. Mais de 90% dos recursos que foram alocados para a conclusão da obra foram no governo do presidente Bolsonaro. A orientação que nós tivemos e temos tentado exercer é de não deixar obras paralisadas. Também entregamos 606 moradias no Distrito Federal e em São Paulo. Com um investimento federal de mais de 52 milhões de reais, os empreendimentos vão beneficiar 2.400 pessoas. Já em São Paulo, o MDR participou de debate com representantes do setor imobiliário. O objetivo foi atualizar as ações do programa Casa Verde Amarela, que promove o acesso à moradia para as famílias que mais precisam. 1 milhão e 800 mil reais. Esse foi o valor que o MDR destinou para obras de saneamento que vão melhorar o dia a dia de mais de 100 mil pessoas em 5 estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná e Sergipe. Nosso trabalho não para. Quer saber mais? Acesse o site e as redes sociais do MDR. MDR. MDR.